Ministro e secretário, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, conversar com a rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza. A pergunta é de Jocasta Pimentel. Bom dia, Jocasta. Como a presidência está ou vai monitorar os resultados da política de expansão das agências? Ah, sim. Obrigada, política de expansão das agências. Ministro? Minha cara Jocasta, na verdade, há uma previsão de que nós venhamos a ter, até final de 2014, mais 710 agências da Previdência Social. Já foram inauguradas 132 agências. E esse ano, nós já estamos com cerca de 200 agências em construção. Mas veja bem, algumas são totalmente novas. E, na verdade, outras se constituem em reformas dessas agências. Somente no Ceará, foi bom que você fizesse essa pergunta, parece até que eu combinei com você, ou então, Cátia. Nós vamos inaugurar 57 novas agências. E isso não se deve somente ao trabalho da atual equipe, mas se deve ao trabalho do ex-ministro José Pimentel, um ilustre ministro, hoje senador pelo Ceará.